Olá pessoal, tudo bem? Se assim como eu, você também está ligadinho no BBB22, já deixa o seu like, se inscreva no canal, para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Dito isso, vamos ao vídeo. O clima pesou após Pedro Scobbe indicar Natália para o paredão do BBB22 já na madrugada desta segunda-feira, 31. É que ela não aceitou o voto e enfrentou o surfista. Tudo aconteceu quando ele desejou boa sorte para assistir. Se tu tivesse torcendo para mim, tu não teria me puxado. Para de pagar de bom moço, disparou. O rapaz então tentou se justificar e disse que precisava votar em alguém e não tinha opções nesta semana. Eu não tinha motivo para votar em ninguém, disse ele. A modelo não aceitou. Então tá ok, cara. Mas tu votou em mim. Se tu quisesse que eu tivesse sorte, tu não tinha votado. Agora não vem me desejar boa sorte, afirmou revoltada. Ela então pressionou o ex de Luana Piovani. Pedro, você tinha quatro opções e teve que me puxar só porque foi o último? Declarou. Eu pensei em quem eu menos converso. Quem é com quem eu menos converso? Disse o broteiro. Aí sou eu. Pedro, eu sempre entro na roda de vocês, sempre me abro. Eu não converso com vocês porque vocês não se abrem. Se acontecer um dia de você querer rever tudo, você vai ver o que eu falei de você. Eu entro nas brincadeiras na metade, mas é muito difícil, disse ela já.